É que nós passa de rolê fumando rum E elas falam que nós chama a atenção Já tá ligada que eu não sou qualquer um Vai jogar chota, só não joga o coração É que nós passa de rolê fumando rum E elas falam que nós chama a atenção Já tá ligada que eu não sou qualquer um Vai jogar chota, só não joga o coração Muito mech nos acessa, então acende o bordo Quando bate a onda o clima fica mais gostoso Rolêzinho na meio do que rolê tão no morro Hoje eu não tô sozinho, eu tô com o cabelinho Onde não brota, sempre tem uma enfeitinha pra sentar pra troca E ela gosta da pegada de bandido do couro com o coço Tu perde a linha, perde a calcinha Junto com essa amiguinha, vai jogar a bucetinha Toma uma novinha, com o dedo na boquinha Toma uma sentadinha, rebola pros cria Onde não brota, sempre tem uma enfeitinha pra sentar pra troca E ela gosta da pegada de bandido do couro com o coço É que nós passa de rolê fumando rum E elas falam que nós chama a atenção Já tá ligada que eu não sou qualquer um Vai jogar chota, só não joga o coração Vai jogar chota, só não joga o coração Muito mech nos acessa, então acende o bordo Quando bate a onda o clima fica mais gostoso Onde não brota, sempre tem uma enfeitinha pra sentar pra troca E ela gosta da pegada de bandido do couro com o coço Tu perde a linha, perde a calcinha Junto com essa amiguinha, vai jogar a bucetinha Toma uma novinha, com o dedo na boquinha Toma uma sentadinha, rebola pros cria Onde não brota, sempre tem uma enfeitinha pra sentar pra troca E ela gosta da pegada de bandido do couro com o coço BORO 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 BOR